Amigo sanfoneiro, tudo bem com vocês? Amanhã é feriadão, finados, né gente? Dia da gente acender uma vela aí para os nossos entes queridos, tá bom? Quero parabenizar também a minha mãe nesse vídeo aí, que amanhã é aniversário da minha mãe, né? Como diz a minha avó, nasceu do dia das armas, dia das almas. Gente, satisfação em ter vocês aqui, uma boa noite, o vídeo saiu meio tarde, mas o importante é que tem vídeo. Essa semana pessoal aí, o acordeão para vocês aí, maestrina, 120 baixos, era 6.900, vai estar por 6.000 reais, tá? Mais frete, 6.000 mais frete, em quarta de voz, um acordeão com 13 registros, com 6 na baixaria, maestrina, oitavada, tem violino, tem órgão. Vou passar todos os registros dela, vamos tocar nela, quem tiver interesse entra em contato comigo, tá? 6.000 até domingo, preço até domingo, 6.000, depois vai voltar para 6.900, tá bom? Então vamos lá, ó, curte, se inscreve, compartilha, olha aí um videão aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, mas é boa a sanfona, cara do céu, que timbrão que ela tem aqui, né? Começando pelo primeiro registro, primeiro timbre. Antes de continuar, você curte o canal, se inscreve, compartilha o vídeo no WhatsApp. Convida as pessoas a se inscrever no canal. É importante você que assiste se inscrever no canal, que é para dar uma força para a gente. Você que está aqui assistindo a gente e não quer comprar acordeon, mas dá uma forcinha para nós, para nós chegar em mais pessoas. Você se inscrever, você não paga nada. Você que às vezes assiste o vídeo assim e fala assim, meu Deus, eu perdi aquela sanfona. Às vezes você tem que ser inscrito no canal e não basta só se inscrever. Você tem que ativar aquele sininho que tem na frente. Tem um sininho, você tem que ativar ele. Pede alguém aí, seu filho, alguém aí que manja de celular, pede para ele ativar aquele sininho. Toda vez que tiver um vídeo, o YouTube manda para você, ó, fulano tem um vídeo novo. Para você não ficar fora do conteúdo da gente, entendeu? Vamos lá? Primeiro timbre. Pícoli. Segundo. Bassum. Bandônio. Mais um. Acordeon. Acordeon. Acordeon, né? Próximo, harmônio. Tem mais um, gente. Órgão, oitavado. Vou deixar o máster para o final. Próximo. Essa é o musete, né, gente? Ó. 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 Boa demais. Agora o violino, gente. Violino, ó. Não, não é violino, não. É. Ô, boé. Tem mais um aqui, ó. Esse é o violino. Bem bonito, ó. Ó. Olha que som. Um momento, ó. Olha que timbre. Tem mais. Aí, aqui. Clarinete. Aí, ele vai repetir o pícoli e repete o bassum e tem o master. Naturalzão, né? E aí, aí, ele vai. Bem boa a sanfona, pessoal. Na baixaria, você tem o primeiro timbre. Mais grave, né? Segundo. Um pouquinho mais aberto. Terceiro. Quarto. Mais um. Tem mais um aqui embaixo. Tem coisa, né? Mais um. Tá aí, pessoal. Esse é o acordeão maestrina em quarta e quinta de voz. Ele vai passar por uma revisão geral ainda, tá? Lembrando pra você que ele vai passar por uma revisão geral de afinação, tá? Falta fazer um polimento nela, mas assim, aberto já os vídeos. Quem quiser comprar, quando comprar, já vai comprar pronto. Ela já tá parte, já tá certa as partes de vazamento, tudo certinho. Só a parte de afinação que a gente vai fazer, que é jogo rápido. E as partes de alças também já trocamos lá no Itamar, parte de alça, a parte de protetor de fole já colocamos também, tá? Seis mil reais. Era sete, baixou pra seis, até domingo, tá bom? Então, 120 baixos em quarta de voz. Quatro castelo, três aqui que fala quarta e quinta. Com desmanche, teclado 49 centímetros. Pra quem quer comprar uma gaita em quarta e não tem muita condição, tá aí a marca maestrina. Tá bom? Então, curte o canal, se inscreve, compartilha, deixa o like, fica com Deus. Um excelente feriado. Bom final de semana. Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Rodrigo, da sua Top Recordeões, desejando pra você uma boa noite, um bom final de semana. Deus abençoe cada um dos meus amigos. Comenta no vídeo, escreve. Pode ficar à vontade. Compartilha, deixa o like. Tchau!